A CIDADE NO BRASIL 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 Meus caros, prato de caça Receita ou zumo Açando, você mesmo Tá bom lá Então vocês sabem o que eu fiz lá A CIDADE NO BRASIL Depois eu puxo Depois eu puxo Pé buchar Depois eu coloquei a carne De lata, a talha de De porco Já tinha a lata de maçã com mate Já tinha ali A sarginha, o molho da sarginha Só tá tudo misturado ali Os patos só no gostão E aqui vocês estão vendo aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ficar né De lá Você tem ela A CIDADE NO BRASIL Só que ainda tinha Dois pés de frango Dois pés de frango E ainda tinha Nos quatro Um pedacinho de buchinho Certo? Aí é assim o olho É assim o olho Eu canquei Coloquei ali Torta aqui ó Aí você faz o pilhão Se você quiser fazer o pilhão E você colocar Salada, tomate, cebola É, se você for querer Com essa massa Você faz o quibe Pode fazer o pastel também Pode fazer o pastel também Pode comprar massa de pastel Fazer pastel Então é o seguinte Eu coloquei um milho verde Sabe? Um pouquinho Coloquei A poleta até engrossada Coloquei um pouquinho De queijo rarado Para dar um gosto Coloquei Na pimenta Bola O shoyu E limão Meu amigo De queijo Feita tudo aqui Vou te falar Fica Uma delícia Meu camarada Então É isso É uma receita Continuada Isso vai para dez dias Né? Se você for o pegadeiro Primeiro É o frango É o frango O bucho Depois O bucho O chá É a carne Misturada Depois O pirão Depois O pirão salada Depois O pirão virar Com uma coisa aqui Com uma chão Polenta Né? É um pacotinho De milho verde Você coloca no milho verde É o amigo Vou te encontrar Você não vê isso E não pega nenhum restaurante nenhum Sabe? Ei, amiguinho Você não acha Que desse jeito Com música e tudo É melhor do que o Edu Guedes? É... Cacho Puzicão É... 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 Pode ser... De-ha... Tchau, tchau.